O aumento no preço do gás, o gás de cozinha. E agora vem aumento no preço da gasolina. Quem tem as informações pra gente é o repórter Everton Corrêa, que tá no sol, hein, Everton? Tô sentindo o calor daqui, viu? Fala agora sobre esse prejuízo da gasolina. Karine, não tem nem como não suar, né? Tô aqui já pingando. Opa, tudo bem? A gente tá aqui nesse calor, o pessoal já falando aqui, reclamando de calor aqui perto, falando que o João Pessoa tá quente demais. Agora, o que vai esquentar mesmo é a cabeça do consumidor, pelo visto, em relação ao aumento do preço da gasolina. Por enquanto é nas refinarias, o aumento é de 4%. A gente não sabe exatamente em quanto isso vai chegar nas bombas. Isso vai ser definido por cada gerente, de cada posto de gasolina. Mas é claro que a gente sempre fala, né? O importante mesmo é que cada cliente, que cada consumidor pesquise. Vale lembrar também que não é o primeiro aumento desse mês. No último dia 19, teve aumento também nas refinarias, definido pela Petrobras, 2,8%. E isso foi no último dia 19, né? Como a gente falou. Não é a primeira vez. O cliente deve, claro, ficar muito atento. Vale lembrar também como é esse aumento. A Petrobras define o aumento com base na cotação do petróleo. É uma cotação que segue padrões internacionais. Tem também como base o câmbio. O dólar, que também não está tão baratinho assim. Já está em 4,24. No acumulado já é 9% ao ano. Ontem mesmo fechou com uma alta do dólar de 0,63%. É um recorde que, claro, influencia na hora de a gente abastecer também. Carine. Não está fácil para o consumidor, né? Em um único mês, um aumento de quase 7% no preço da gasolina. Esse aumento anunciado hoje de 4% ainda é para as refinarias. Mas a gente sabe que não demora nadinha para chegar lá na bomba de combustível para o consumidor. Quando é para reduzir, aí sim. Demora e às vezes nem chega. Agora, quando é para aumentar, é ligeiro demais. O Everton falou agora do calor. Dá para perceber que o calor está mesmo intenso. Inclusive, eu soube que em Campina Grande está demais. Está todo mundo reclamando. Campina Grande, que era conhecida como uma cidade fria, né? De temperatura mais amena. Mas diz que o calor lá está gigante, né? Assunto aí de próximas pautas. Agora eu falo para vocês...